Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. No mês das mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe. São mais de 50 prêmios, entre eles, 5 fogões, 5 geladeiras e 5 vouchers de mil reais, entre outros prêmios. Presentões, hein? Pra participar é muito fácil. Faça uma compra com o seu cartão Avancar a partir de 100 reais. Faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão pro WhatsApp 999774644. Pronto, você já tá participando. O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 horas, na Rádio Nativa e a entrega dos prêmios aqui na TV, aqui no Agora. Se você ainda não possui cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Me dá o horário aí, diretor, me dá o horário. São 11 horas e 4 minutos. Antes, vamos trazer informações da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. Me desculpem, mas já não era sem tempo. A SMTU apreendeu pelo menos 7 ônibus e notificou outros 60 veículos do transporte coletivo da empresa Global Green. Não que não seja sem tempo por causa da Global Green, porque todas as empresas estão com esse mesmo problema. Esses ônibus, pelo menos aqui da Global Green, estavam em situação irregular de documentação e, principalmente, sem condições de trafegabilidade. Sabe aquelas exigências que valem para todo mundo? Como, por exemplo, o pneu careca, né? Ver se tá com as lanternas bem funcionando, a luz de freio. Então, eles estavam com esse problema de estrutura e, durante a fiscalização, começou às 4 horas da manhã de hoje. Já na empresa, ainda na empresa, na garagem da empresa que fica na Altas Mirim, a SMTU acabou fazendo essas apreensões e notificações. A fiscalização faz parte da Operação Transporte Seguro e tem como objetivo verificar as condições de limpeza e manutenção dos ônibus, além da disponibilização de moedas para troco aos cobradores, porque na hora do pega pra acertar, o usuário vai lá, quer o troco dele, o cobrador é que fica mal na fita. Tudo isso pra cumprir determinação da lei orgânica do município. As principais irregularidades encontradas nos veículos são referentes à documentação, problemas de mecânica e estrutura dos ônibus. A empresa vai ter um prazo para regularizar os carros, né? Caso as notificações não sejam cumpridas na data estabelecida, poderá ter o contrato com a Prefeitura suspenso. Os ônibus apreendidos, os sete ônibus que foram apreendidos, foram levados para o terminal de integração 5T5 e serão levados posteriormente para o parqueamento da SMTU. Volta pra mim aqui, Cris, rapidamente aqui, só pra dizer pra você aqui uma situação desses ônibus. Todos os ônibus, todos estão com problema de documentação, porque simplesmente os empresários resolveram não pagar o IPVA. E isso fez com que vários usuários de transporte coletivo, por exemplo, tivessem problema para ir lá para o porto da Seasa, porque lá é polícia rodoviária e a polícia rodoviária apreende com documentação irregular. Uma das grandes revoltas que nós tínhamos, e nós eu estou falando aqui, não é a Marcia Lasmar que trabalha aqui na TV em Tempo, apresentadora não. É a Marcia Lasmar cidadã, que paga o IPVA todos os anos, que paga o seguro de acidente todos os anos, que tem que parcelar o IPVA se não tiver o dinheiro para pagar e tem que andar com a documentação em dia. Porque se Marcia Lasmar for parada numa blitz sem a documentação, o carro dela vai ser levado. Eu sou pessoa física, pessoa física. Se a lei é para mim, a lei também tem que ser para a pessoa jurídica, a lei também tem que ser para todos os carros e para os empresários que trabalham com o transporte público. Sabe por quê? Porque o pessoal que trabalha com condução escolar também tem que pagar o seu IPVA. E por que tem que ter tanto privilégio para o empresário? Por que tem que dar tanta concessão para o empresário? Quer dizer que nós somos obrigados a cumprir a lei e o empresário não? Nós somos obrigados a pagar o IPVA, que não é barato, e o empresário não? Temos que pagar o nosso seguro obrigatório, porque senão ninguém vai ter direito ao DPVAT, e ao seguro de acidente de trânsito, e o empresário não? Já não era sem tempo essa alteração acontecer. Porque se você não lembra, eu vou lembrar você, já teve inclusive rato andando lá no corrimão, onde a pessoa segura lá dentro, lá no pegador do ônibus, rato passeando lá, porque o carro não tem condições. Então se é para o empresário trabalhar e está prestando o serviço, ele tem que prestar contento. Porque eu tenho certeza que esses empresários, donos desses carros, donos dessas empresas, dentro dos carros deles pessoais, o IPVA deve estar pago, ele deve botar o carro para lavar toda semana, está com a troca de óleo em dia, está com a mecânica toda revisada, está ou não está? Aí nós, que sempre estoura para a gente, a situação do pagamento da passagem e tudo, tem que andar em carros sujos, carros quebrados, carros que dão pane no meio da rua, para do nada e você tem que desembarcar e chegar atrasada no trabalho, né? Aí, olha aí, porta de deficiente que não funcionava, cadeira dentro, banco dentro, quebrada. E aí? E aí? Para eles não tem lei? Para eles não tem lei porque eu sou o empresário do transporte coletivo. Se eu ficar sem, se eu exigir demais, a gente não pode ter trabalho, a gente não vai ter aí como fornecer o serviço de transporte coletivo. Sabe o que tem que fazer? Abre licitação para o Brasil todo, porque eu tenho certeza que tem ônibus em outros estados, empresários de outros estados, que querem trazer carros para cá e circular aqui no estado do Amazonas, aqui na capital Manaus. Então abre licitação para todo mundo. Não está dando conta? Pede para sair. Acabou. Não está dando conta? Pede para sair. O que não pode é deixar o usuário do transporte coletivo andando em carro, que está quebrando, para a gente pagar a passagem e não chegar atrasada lá no trabalho. Ainda chegar atrasado no trabalho. Para a gente pagar a passagem e o rodoviário ter que parar, fazer paralisação de atenção ou de aviso, porque não está recebendo os direitos trabalhistas. Se não está tendo condições de arcar com o ônibus do negócio, sai do negócio. Porque todo mundo sabe que se você está sendo empresário para transporte coletivo, você vai ter que pagar os motoristas, vai ter que pagar os cobradores, vai ter que pagar os impostos. Se não tem condições de arcar com o ônibus do teu negócio, sai do negócio e abre a porta para quem tem condições. Porque eu não acredito que esse seja um negócio que não seja lucrativo. Porque se fosse um negócio que não é lucrativo, não tinha empresário investindo nele. Não tinha empresário ainda trabalhando e lutando tanto para poder manter o seu negócio. Qual é o bobo que mantém? Uma empresa que não está dando lucro. Aí fica um monte de lucro para o dono e quem se quebra é o rodoviário, quem se quebra é o motorista, quem se quebra é o cobrador, o ônibus quebra junto e o usuário chega atrasado no trabalho. E nesse momento de crise, em que o emprego tem que ser agarrado com unhas e dentes, ainda dá motivo para o empregador dar advertência, dar atraso e tudo isso. Chega, chega dessa consensão, desse modo de benefício com o transporte coletivo. Eles já tiveram tudo o que eles quiseram. Não quiseram aumentar a tarifa? Aumentou a tarifa, não aumentou? Aumentou a tarifa, a gente está pagando quase 5 reais de transporte público, então a gente tem que ter um transporte com dignidade. Tem que exigir deles o cumprimento da lei e acabou. Por que a lei vale para mim e não vale para ele? Por que eu tenho que pagar o meu PV, se o meu carro é levado e o ônibus não é levado? Por que o dono de condução escolar tem que pagar o IPVA e tem que pagar todos os seguros obrigatórios? Porque senão o carro dele, que é o ganha-pão dele, é levado. Quem é dono de autoescola? Vai o carro da autoescola circular, sem estar com o IPVA pago, se não é levado também? Eles são donos de carros. Os donos de autoescola, os carros da autoescola são para poder sustentar a família, para poder sustentar a família. Entendeu? Então já não era sem tempo. Palmas para a SMTU, porque não era sem tempo que fizesse essa fiscalização. Acabou. Pronto. Falei. 11 horas e 12 minutos. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente muda de assunto e traz a denúncia da comunidade que vem da Zona Oeste, lá do Santo Antônio. Lá no Santo Antônio, na Avenida Padre Agostinho, os moradores estão reclamando das calçadas e das paradas de ônibus. Olha aí as paradas de ônibus, né? Que estão sem cobertura e sem sinalização. Segundo eles, uma idosa já morreu atropelada quando caminhava para a parada de ônibus. É a denúncia da comunidade que a gente traz lá do Santo Antônio, na Zona Oeste, direto para a tela do agora. Solta para mim. Com as calçadas quebradas, não tem outro jeito. É preciso ir para o meio da rua. E se não bastasse isso, os carros estacionados nas vias também obrigam o pedestre a ir ainda mais para o meio da rua. Uma combinação perfeita para acidentes. A Carolina contou que uma idosa já foi atropelada por um ônibus por causa desse problema. Tempo desse há muitos anos atrás, eu acho que foi um carro, foi um ônibus que jogou uma senhora lá para baixo e ela chegou a falecer. Pela Avenida Padre Agostinho, no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, passam pelo menos seis linhas de ônibus. As paradas por aqui estão assim, sem abrigo e sem sinalização. Esse motorista contou que por conta disso, os passageiros pedem para ele parar em qualquer lugar, o que é perigoso. As paradas sem cobertura, elas ficam meio dificultando, né? Porque tem passageiro que não sabe onde é a parada, eles querem que a gente pare fora de parada. Então o local certo deveria ser identificado com placa ou a cobertura, né? E aí facilitaria mais, há para eles, o usuário, né? Em dias de chuva, é quase impossível pegar o ônibus. A Maria do Carmo diz que para não se atrasar, não tem outro jeito. Tem que enfrentar a chuva. Principalmente de manhã, as pessoas vão trabalhar, né? Aí não tem uma cobertura, a gente chega aqui tudo molhado, é chuva, a gente vai para o trabalho molhado, os carros vêm rápido aqui, molha a gente toda. Eu, principalmente, quando eu trabalhar, cansei de chegar no trabalho até por aqui, tudo molhado. Não vai deixar de trabalhar por causa disso que a gente precisa, né? Tem que vir em barra, ficar em barra da chuva para pegar o ônibus. Por enquanto eles vão se virando como podem, enquanto nada é feito. E não resta outra saída a não ser esperar. Mesmo que seja sem proteção, e por aqui a única certeza que eles têm é que a espera debaixo do sol se ameniza assim que o ônibus chega. Olha só, minha gente, só para deixar avisado para os motoristas que ficam esguichando água em quem está na parada de ônibus. Está previsto no Código Nacional de Trânsito que essa é uma conduta passível de multa. Então, se você está vendo que tem um monte de gente parada lá, só fazendo aqui um parêntese rapidamente, parada, tem um monte de gente ali parada no ponto de ônibus. Aí você vê uma poça, não diminui a velocidade, não tenta desviar da poça d'água e acaba esguichando água no ponto de ônibus. Eu vou dar um conselho aí para o pessoal do ponto de ônibus. Tenta bater uma foto, tenta manter uma foto, vai lá no Intrans e notifica. Porque o carro está cometendo uma infração de transitor. É preciso que o condutor tenha um pouco de solidariedade, um pouco de caridade. E se isso não faz parte do seu dia a dia e da sua consciência, então que pelo menos evite ser multado, porque isso é passível de multa. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse aqui que várias ruas ali das Redondezas já receberam serviços de drenagem profunda, como por exemplo, a rua Vicente Cruz, dentro da Feira do Santo Antônio, a Avenida Brasil, as ruas Umarizal e Arthur Reis. Todas essas ruas estão também recebendo serviço de tapa-buracos. Mas a rua Padre Augustinho Cavaleiro Martim ainda não está no cronograma de serviço. Mas, segundo a assessoria de comunicação da Semif, já foi enviado ao responsável do Distrito de Obras para que essa rua entre no cronograma de serviços. Com relação às paradas de ônibus, é de responsabilidade da Prefeitura a execução das paradas de ônibus. É isso, não é, diretor? Me confirma aí, mas eu tenho a impressão que é responsabilidade da Prefeitura. E não houve resposta com relação à construção de parada de ônibus, porque é desumano. É desumano você estar numa parada de ônibus, no calor escaldante que nós temos aqui, ou na chuva, na chuva torrencial que nós temos também aqui, e ficar lá embaixo de chuva. Embaixo de chuva. Pegando chuva até chegar o ônibus para poder a gente embarcar no carro. Tá aí, olha a senhora aí, ó. A sorte é que nesse período do ano, tá dublado, tá um pouquinho mais fechado o tempo, e não faz tanto sol assim. Mas em dias de sol, fica aquela fila atrás do poste, né? Aproveitando a sombra do poste, em dias de sol, isso é desumano, gente. Não dá. Eu me lembro de uma época em que os pontos de ônibus aqui na cidade, era com aquele telhadinho de barro. Aquele telhadinho de barro que trazia uma sombra pequena, mas trazia uma sombra. Aí teve um determinado momento que alguém viajou lá para Curitiba, ou para o Rio Grande do Sul, não sei para onde é que foi, e acabou fazendo umas paradas de ônibus todas em vidro. E aí? Como é que fica? Olha, lá o clima é outro. Aqui no nosso estado, a gente precisa ter uma parada de ônibus que seja um pouco mais, que amenize um pouco esse calor. Não adianta trazer uma parada de ônibus bonita, toda chique, toda cheia de coisa, e que não tenha utilidade, que é proteger a cabeça da gente do calor. Então a gente espera aí que realmente alguém tome uma providência com relação à realização e execução desses serviços de parada de ônibus. E que também execute os serviços de calçada, porque se não tiver calçada para andar, a pessoa vai andar no meio da rua. E se andar no meio da rua e for atropelada, não adianta lamentar, não adianta chorar o leite derramado. Então é preciso que nós tenhamos no município estrutura segura, estrutura que nos dê um pouco de abrigo do calor e da chuva, e estrutura que nos traga aí um conforto na hora que a gente tem que se deslocar para usar o nosso transporte coletivo. 11 horas e 18 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado, pelo 99153-7959. E aí eu venho para cá, nossa, eita que eu saí, Jesus do céu. Para onde era que eu tinha que olhar? A culpa foi minha, né, gente? Porque sabe que eu deixo o Cristiano Loureiro doidinho, daqui a pouco ele aparece com uma tesoura aqui para cortar um pedaço do meu cabelo. Lembra aquele perigo que eu estava acabando bem curtinho, o Cristiano Loureiro que cortou? Olha aqui, nós temos Reverso 92 no nosso agora premiado de hoje, seu jeito reverso de ser. Nós temos aqui lei de nascimento, fornecendo 100 reais em vale-compras. Para você que está aí do outro lado ficar muito lindo, muito chique, muito gato ou muito gata. Porque lá na Reverso você encontra moda masculina e moda feminina. Tem Reverso 92 no iShop em São José e também ali na Grande Circular. Liga para a loja Reverso 33 371, desculpa, 371-8162 ou 99151-7804. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Tem VT, né, Cris? Solta o VT aí, vamos dar uma olhada. Reverso 92. Tendência, estilo, atitude, moda masculina e feminina. As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92. O iShop em São José e Shop em Grande Circular. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Já viu aí, quando ligar para cá e eu disser alô, eu vou dizer alô e você não vai dizer alô. Nem pronto, nem oi, nem nada. É Reverso 92 do seu jeito reverso de ser. 11 horas e 20 minutos, me dá a imagem lá da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós vamos trazer de novo para você que está aí do outro lado imagens ao vivo, onde o nosso, o presidente da ALI, Davi Almeida, faz o discurso final, se despedindo da presidência da Assembleia Legislativa do Estado e assumindo daqui a pouquinho o governo do Estado do Amazonas. Ainda não houve a posse. A posse deve acontecer nos próximos minutos, mas ele vem aí conversando com todos os deputados estaduais. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode ouvir esse momento em que ele vai fazer toda essa transição. Ele chegou a comentar no discurso dele que qualquer outro governador do Estado que assume um cargo tem uns dois meses, três meses de transição para poder efetivamente começar um governo e ele não vai ter essa transição. Ele assume o governo do Estado hoje, depois de notificação do Tribunal Superior Eleitoral ao nosso Tribunal Regional Eleitoral. A gente trouxe para você aí, vai trazer, o diretor está ali só esperando as imagens chegar para você ver o momento exato em que ele recebeu a notificação do Tribunal Regional Eleitoral por meio de um oficial de justiça. Coloca a imagem para mim aí. Coloca a imagem. Nesse momento exato, ao vivo, ele recebeu na Assembleia Legislativa, ali diante de todos os jornalistas, diante de todos os veículos de comunicação, esse foi o momento em que ele foi notificado pelo Tribunal Regional Eleitoral, dizendo, assuma imediatamente o governo do Estado, com uma determinação da ministra Rosa Weber, que é a ministra relatora do processo, que acabou caçando o mandato do governador José Mello. Então, o presidente da ALI, que é na ordem sucessória, é quem tem que assumir o governo do Estado, acaba recebendo a notificação do Tribunal Regional Eleitoral e deve assumir nos próximos minutos. Quem fica na Assembleia, na presidência, é o deputado estadual Abdala Fraschi, que fica no lugar do deputado estadual Davi Almeida, enquanto ele assume o governo do Estado. É importante você que está aí do outro lado acompanhar isso, porque existia essa discussão de quando é que ele, afinal de contas, iria assumir esse governo. Quando fosse publicado o acórdão do TSE, quando o ministro Lajumar Mendes assinasse, fosse divulgado no Diário de Justiça Eletrônico o acórdão, que foi decidido por cinco votos a dois a cassação do governador José Mello? Não. Toda essa discussão foi decidida a partir do momento em que a ministra Rosa Weber decidiu que ele vai assumir o cargo independente da publicação do acórdão no momento em que ele fosse citado, notificado pelo Tribunal Regional Eleitoral. No discurso que ele fez lá na Assembleia Legislativa do Estado, antes desse que ele está fazendo agora, ele chegou a dizer que ele vai imprimir a marca dele no governo do Estado. Muita gente está discutindo, achando que, ah, mas são só três meses, o que o Davi Almeida tem que fazer nesse momento, essas são as especulações que circulam aí nos bastidores, né? De todo mundo, todos nós. Esse é o assunto da mesa do café, esse é o assunto do nosso almoço, esse é o assunto aqui nos intervalos, aqui na hora que a gente está tomando café. Então ele vai ter três meses só de governo, que é o período que o Tribunal Regional Eleitoral precisa para poder deflagrar a eleição para governador do Estado. Então todo mundo discutiu, ah, mas será que não é bom ele só levar aí com a barriga, pagar as contas que tem que pagar, assumir os compromissos aí que tem que assumir? Mas não, ele disse que vai imprimir a marca dele. Ele, que está no terceiro mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado, já disse que vai ser governador. Ele não vai lá só ser tampão, ser governador tampão não. Ele vai administrar o governo do Amazonas nesses três meses. Num primeiro momento está prevista a eleição para o primeiro domingo de agosto, e se houver segundo turno, o segundo domingo de agosto. Essa é a previsão. O Tribunal Regional Eleitoral está em vias de deflagração dessa eleição, já está fazendo um levantamento para poder fazer a eleição em agosto, e pode haver a possibilidade dessa eleição ser prorrogada para setembro. Mas vai ter eleição sim, já que existia também a suspeita de uma eleição indireta, de uma votação indireta onde os deputados estaduais votam no governador do Estado. Isso não vai acontecer, pelo menos nesse momento não. A decisão do acordo determinou a assunção do presidente da Assembleia Legislativa do Estado no governo, no cargo de governo do Estado, e também determinou eleições diretas. Eleições diretas são aquelas eleições em que os eleitores, cada cidadão vai até as urnas para poder votar. Um custo para o Tribunal Regional Eleitoral de 17 milhões de reais. Eu estava ouvindo hoje cedo o diretor do Tribunal Regional Eleitoral falando em veículos aí da cidade, e ele disse, isso é uma prova, o Tribunal Regional Eleitoral fazer essa eleição agora é um desafio, e nós vamos comprar esse desafio e nós vamos assumir esse desafio. Palavras do presidente, de um dos diretores, do diretor lá do Tribunal Regional Eleitoral, ele disse isso, e inclusive vai servir de exemplo para todos os estados da federação, para todos os estados do Brasil, que é a primeira vez na história do Brasil que acontece uma situação como essa, ainda mais num estado como o Amazonas, que tem uma logística difícil. Tem ali muitos municípios que se chega, que não tem como aterrissar avião, ou você vai de helicóptero, ou você vai de barco, então é uma logística bem complicada levar urnas a todos os municípios. E é importante dizer para você, todos os municípios terão que receber urnas para votação, e terão que ter funcionários do TRE para votação. Então toda essa logística vai custar 17 milhões de reais. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações para você, que está aí do outro lado, a lá da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde o deputado estadual Davi Almeida vai assumir o governo do Estado. O diretor está dizendo para mim que nesse momento todo mundo já falou, inclusive o Davi Almeida já se despediu do púlpito. Quem assumiu agora é o deputado, é o presidente do deputado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Abdala Frasch, que está falando nesse momento, e está no intervalo de 10 minutos para organizar a posse do, então, governador do Estado interino. Então você está acompanhando agora essas imagens aí, serão 10 minutos que o cerimonial pediu para poder organizar esse momento de posse. Vai ser uma posse formalizada, formal, dentro da Assembleia Legislativa do Estado, sem muita festa, sem muito alarde, na hora, na hora, porque é a determinação da Justiça. Você está vendo agora as imagens ao vivo, e daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações para você, que está aí do outro lado, lá ao vivo, da Assembleia Legislativa do Estado, onde a nossa equipe de reportagem está, nesse momento, acompanhando toda essa movimentação nesse dia histórico para o Estado do Amazônio. 11 horas e 27 minutos, a gente volta daqui a pouquinho de lá da Ali, mas enquanto isso, eu vou dando dica aqui no nosso programa da comunidade. Fica ligado e vem aqui comigo, vem. Gente, essa época tem muita gripe, a cidade toda está sofrendo com esse monte de gripe que tem aí, tanto em criança quanto em adulto. Se você ou sua família estão sofrendo com os sintomas da tosse, com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação na garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não tem açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido, eliminando todo o catarro, aquela chatice, né? Descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige a Sedavan. 11 horas e 29 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e ainda nesta edição do nosso programa, a gente vai trazer outras informações desse dia histórico para o estado do Amazonas, onde nós temos um governador interino por três meses, depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que caçou o governador eleito, José Melo. É, já já a gente vai trazer informações para você e principalmente informações da posse do deputado estadual, Davi Almeida. Não saia daí!